Por favor, olhe pra mim Ouça apenas o que vou falar Veja o que tu tens nas mãos Você olha e logo diz Não dá Não dá pra sofrer o que precisa em minha casa Não dá pra cobrir toda a pendência que me falta Realmente não dá Não dá pra mudar de vez o meu padrão de vida Não dá pra sonhar com tudo que eu quero ainda Então deixa eu te falar Se você realmente quer mudar Se você quer conquistar Então vai Coisas foi com o cajado e conseguiu Então vai Davi foi com o estilingue e resistiu Então vai Sansão foi com uma fechada Eliseu com uma carta Só com um toque ele fez abrir o rio Então vai Com esse pouco que tu tens Deus vai te honrar Então vai Basta o que tu tens nas mãos Pra Deus te usar Então vai Deus prefere quando é pouco Ou pequeno Ou quando morto Só assim que ele pode revelar O quanto ele é Deus O quanto ele é Deus Deus O quanto ele é Deus O quanto ele é Deus Não dá pra suprir o que eu preciso em minha casa Não dá pra cobrir toda a pendência que me falta Realmente não dá Realmente não dá Não Não dá pra mudar Te fez o meu padrão de vida Não dá pra sonhar Com tudo que eu quero ainda Então deixa eu te falar Então deixa eu te falar Se você realmente quer mudar Se você quer conquistar Então vai Moisés foi com o cajado e conseguiu Então vai Davi foi com o estilingue e resistiu Então vai Sansão foi com uma queixada Eliseu com uma capa Só com um toque ele fez Abrir o rio Então vai Com esse pouco que tu tens Deus vai te honrar Então vai Basta o que tu tens nas mãos Pra Deus te usar Então vai Deus prefere quando é pouco Ou pequeno Ou quando morto Só assim que ele pode revelar O quanto ele é Deus O quanto ele é Deus O quanto ele é Deus Ele é Deus Amém.